Música Juventude Atosruarecin e a ex-mercado Comoro, afilia ba partido CNRT Juventude Atosruarecin e a ex-mercado Comoro, afilia ba partido CNRT e a ex-movimento profissional apoio Xanana, e a domingo, fim de semana, né? Coordenador Grupo Juventude Américo da Costa Justifica, Nia parte, Nia Grupo decide afilia ba partido CNRT, ato lori hika Xanana ba ukun, tamba considera uniku Xanana, macbele hamos, povo Niamatambeng, banjira hasoru, situação difícil. Honu ne juventude hirakne compromete, ato servizu makashliu, hodi convence juventude sira ihafaten seluk, ato hatur hika Xanana, hodi lidera governo, hodi liberta povo, husikiak no mugit. Nia haribania esforstomak newe maknia halo, bara idane, ne dirijifunune tohotu, i laparaho idane, nafating niya esforstomak hodi, menang onaitanea prontera tasinian, i nafating musnia iha mehi idatudada minama timor-leste, hodi liberta niya povo, syra newe makiak humuti, humuki, hodi. Ti idane karik iha ituang mebe, hanesang sidadaun laos atu tetu naik unusernia, sakrifisu barai idane mebe, tempu ona hanesang uinghawdehan, tempu ona amefo amena votus filafali ba, membootsanan hodi menambah elisaun tirmai hodi hukum filafali raidane. Tamba ita haribafati-fati niya inundasang nibe mosu, iya udambot, rai halai, niya membro goberno siranebe maki direitamente bahare povunya mataweng halerik sirane, soo uniku abonana mak beile intervane buat sirane hotu, beile primeru tuumba bazi hodi harre povunya terus no halerik sirane. Efo amini apoyitom mak ba abonana, lao su si apoyus ilia funde et mebeho amini votus rasik, i amisei ba boluna fati amini maluk siranebe maksida mai hamutu ko amia pati niya oin loro, amisei lao tursira, se i bahali bursira hodi po vitoria babonana iha elisaun tirmai. Alendene coordenador Movimento Profesional Apoio Xanana, Carlito Rosario Cabral Hateten, hodi presenza Grupo Juventudine, se reforza liutan partido CNRT hodi lori xanana atuhetam vitoria iha eleisaun tirmai. Partido de esperanza bode kata kia fatin programas iran senelau siya mercado esmercado comorodeit, iha município tomak, ati iha dili ugin mos iha fatin rua ida e ser nacional, almos programas filiação, ibe mai husi membro partido ser celu, seri desidi halibur atu mai hamutu ko partidu CNRT, iha mamboot niniya ukun, i li husi moment se nebe, agora lao iha, iha a terreturila antomak. Desira husi esmercado comoro, antes ne, sira halibur an iha partidu fertlin, e sira desidi halibur malu atu mai hamutu iha partidu CNRT, atu fo fiar, fo poder, betenia mambo sonana, atu carifel fali ukun, ba iha eleisaun tirmai, tamenemaka. E o movimento idané organiza hamutu ko sira, hodi realiza programa afiliação ida ohin, atu realiza iha fatin idané. Eleição presidencial ne, se realiza iha inicio tinan rihonrua ruanuluresinrua, no eleição parlamentar se realiza iha tinan rihonrua ruanuluresintholu. Fátima Pereira, Dilma Suzete, GMN.